Vem-se aqui, serei uma voz que nunca seja Já que a voz pode remeter ao que não há Grito meu, que engana e dá pra vir a fecha Saberá que o tempo é nunca se achar Vem-se aqui, serei uma voz que nunca se achou Vem-se aqui, serei uma voz que nunca se achou Vem-se aqui, serei uma voz que nunca se achou Para que eu sempre possa vos representar Vem-se aqui, serei uma voz que nunca se achou Vem-se aqui, serei uma voz que nunca se achou Vem-se aqui, serei uma voz que nunca se achou Corpo acesas aé, mamacalunga Fez-me aqui, morrendo de mim ao mergulhar Corpo acesas aé, mamacalunga Corpo acesas aé, mamacalunga Corpo acesas aé, mamacalunga Amém. Obrigada.